E quem também está em São Paulo é o ex-presidente Jair Bolsonaro e ele almoça hoje com o governador do estado, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da capital, Ricardo Nunes. Segundo a apuração do nosso repórter Bruno Ribeiro, foi o prefeito quem fez esse convite. Eles devem tratar da eleição municipal do ano que vem, já que Nunes espera ter apoio do ex-presidente e do governador. O assunto também passa pela situação da Cracolândia, é um tema considerado relevante para esse embate político que vai acontecer ano que vem lá na cidade. Mas essa aproximação de Nunes e Bolsonaro não está sendo bem vista pela equipe do prefeito. Alguns integrantes do secretariado têm avaliado como incompatíveis as bandeiras radicais defendidas por Bolsonaro com a trajetória política de Ricardo Nunes. Internamente, alguns deles já deixaram claro auxiliares do prefeito que não vão comparecer a eventos que contem com a presença de Bolsonaro ou de grupos bolsonaristas. Ao mesmo tempo, esses aliados avaliam que, por ser candidato à reeleição, Nunes não pode dispensar nenhum apoio, mesmo que seja de Bolsonaro, já que a disputa com o deputado federal Guilherme Boulos vai ser bem acirrada. O PT oficializou apoio a Boulos nesse fim de semana.